O que é o Matinesh para mais um vídeo? O que é o Matinesh para mais um vídeo? Bom pessoal, no vídeo de hoje vai ser um vídeozinho o último vídeo do especial 1000 inscritos onde eu vos disse que iria jogar iria jogar não, iria jogar minha irmã e pronto é isso que vai acontecer ela já está ali preparada já está ali no computador já se está a rir ela está com bastante vergonha ela está com bastante vergonha mas pronto, bora lá então antes de mais queríamos fazer uma apresentaçãozinha agora era engraçado, não era uma apresentação é isso mesmo, vamos fazer uma apresentação e bem, aqui temos a nossa personagem olá! Estás com vergonha? não olá pessoas eu sou a irmã do Matinesh já está ela vai jogar CS foi o jogo que ela escolheu um pá dos jogos que eu tenho no canal elas escolheram CS por isso vamos vamos olá 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 é onde foi o perdi eu preciso de ajudar como é que é? eu preciso de ajudar eu preciso de ajuda eu preciso de ajuda ai para fogo sai demônio satanais morre que bosta fogo meu ai meu deus eu tenho que sair daqui eu tenho que sair daqui eu vou morrer eu vou morrer eu não vou nada aqui eu não morro acho eu não, não morras aqui eu tenho que sair daqui 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 preciso de ajuda ei damn i'm did it i'm did it agora por que eu não estou para lá quero ir para lá ah espera calma eu estou eu vou conseguir eu não não precisas de help não precisas de ajuda ai vou espirrar eu estou apressada calma calma graças damn eu preciso de help calma cabrão vês pra mim nas descontras seu filho da Morre! Morre! Oh meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Não vou nada Não vou nada De novo Vamos começar Ai calma Deve ter aquela coisa Já estou Puxa Agora vão todos para o B Vão todos para Merda Eu vou conseguir Estupido! Atalho! Tudo mula Eu agora não passei para ir Desculpa Sério, como é que... Ok É assim que se vem a mão Sério Eu estou de boa Sério? Sério? Sério 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 Tem Tem tudo Tem tudo Tudo, tem tudo Tem tudo Ah, voltou de 4? Eu vou para B Não tem problema Eu vou para B Não tem problema Eu vou para B Eu vou para B Eu vou para B Fira da B Fira da B Eu preciso ir para onde? Já morreram todos! Wtf? Já morreram todos? Não, não, está ali um no A. Ah, ok. Morre! Oh, damn! Terroristas. Eu gosto de terroristas. Espera, B? Já não tenho. Ah, vai tomar no teu cu, meu. Ah, secou. Vão todos para o A. Tem que ir para o B. Vocês estão usando a minha cara. Vão todos para o A! Meu, fogo! Que merda. Vamos começar esta vez. Ok, isto é mal. What the fuck are you doing? Damn. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Não vou conseguir, não vou conseguir. Damn! É agora! Ah, cabrão! Bitch! Mas no teu cu! Sai! Sai! Não é... Taca! O que é que é helicópteros? Eu estou a ouvir pistolas deste lado. Vou te ajudar, meu puto. Ah, ganhei! Ganhei de novo! Tchau! Tchau, tchau! Gostou. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu vou conseguir um pouco de tinta. Tchau, tchau! Já chegamos a meu pulo. Ei, eu vou conseguir um pouco de tinta. O que você acha que é isso? I don't see anything Bitch Ha! A shot On the fuck up I can't win O que é que tu precisias de... O que é que não tem? Ah tá, vindo um cabrão Haaaaaaaa, ganhou outra vez Uhum Uhum I'm like it Ok, ganhei Eu vou aguentar Não vai aguentar Tuve esse em tudo Meu Deus, vai poder ficar com isso Não pode ser Vão todos para o A e vou para o B Não tem problema Será pouco Morre Só que é nós Haa Bitch Chá Me quer Cinco Eu vou matar aqui um cabrão. Vou sair daqui, se não vou. Já não mais. Vou para este lado, só porque me apetece. Vou matar toda a gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, eu não estou lá. 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 Cala a boca. Ah, cabrão. Estúpido. Nós somos estúpidos. Opa, sério? Ah, ok. Não sei porquê que eu pus a granada se já estou vencedora. Mas pronto. Valeu. Vou comprar outros pringardos. Posso comprar outros pringardos? Não, não quero saber. Fica mesmo. Vamos lá, meu irmão. Vou para lá e vou para B. Vamos. Vamos. Vamos o que ainda está apurrado. Vamos para lá. Vamos para lá. Isso é para saltar. Oh, damn. Ah, multívia. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Já mataram tudo? Agora é que vai acontecer. Ah, cabrão. Podem parar de me atacar. Ok, não. Morre! Não sei o que está aqui. O que está aqui, gente? É. O que está acontecendo? Ninguém Oh meu deus, essas coisas Mas não dá mais ninguém Um acidente que morre 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 Já não dá pra mover as mães Isto é o que? Ah cabrão Filha da Mesmo assim eu ganhei Otários Só tenho esta pistola, estou batida Vou pra um pau ou vou pra um B? Vocês vão pra um A? O que eu quero fazer visto da foto? Só lexívia aqui, meu I don't see anything Really? Vai lá namorros ai Sai dai Ai que arrepio, meu deus Ah merda Esqueci a minha parte de trás Eu quero ser esta pessoa Toma Galera mesmo Ai meu sai daqui Ai meu deus sai daqui Fuuu Bitch Foi difícil mas consegui Ah mas posso comprar coisas Vocês vão morrer Vamos lá desculpa Vou saltar Porque ele que morre já vive Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Agora eu morri, não é muito? Ah ok Eu não sei Ah nono Eu não sei onde é que tu estás, eu não quero saber Mas é bom Mas é que eu tenho a minha cara Eu esqueci de ter gente por trás Por que é que eu tomei uma hora dali? Por que é que eu tenho a minha cara? Eu vou acabar por morrer aqui What? What? O que? O que? O que aconteceu? O que está acontecendo? Eu ganhei Ah cabrões! Filhas da... Mas ganhei na mesma! Eu ganhei na mesma! Eu sei que ganhei na mesma Sabia! Toma bitch! Por que está aqui uma granada? Ok Vamos embora! Por que me põem sempre aqui? Eu não quero ir por aqui! Mas vou por aqui! Vamos embora! Por que me põem sempre aqui? Pois não, eu vou pelo A vocês vão pelo B Se é que? Deixa-me sozinha né filhas da ganda O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei! Oh meu Deus! Morre! Ah não! Eu estou a brincar! Oh meu Deus! Socorro! Já morreu! Ai que raiva! Ai não! Tu também és mesmo estúpido! Otário! Morre! 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 Por que eu te vires para este canto? Eu não te entendo! Eu juro que não te entendo! O que é isto? Uma bomba! Por que é que está ali uma bomba? Ah filho de onde eu morri? O que? Ai! Merda! Ai meu! Eu não saí este caminho! What the fuck! Help! Ah o que é isto é? Não! Não! O que é que está a bomba? Por que não está de onde? No sítio dela! Eu já ganhei! A gente não vai ver! Pera! Eu não vou falar de outro lado! Ai! Eu já sabia a merda! Oh! Que raiva! Estúpidos pá! Oh meu Deus! Não fui eu! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Mas rápido! 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 Ahahahah! Bom pessoal! Espero que tenham gostado deste video! Ah! Onde basicamente eu vi a minha irmã jogar! Ah! Ah! Ela estava a jogar com botes! Mas! Se fosse! Se fosse! Ponham likes! Subscrevam! E tchau tchau! Vai pessoal! E fui! Boa! Boa!